Fala galera, saudações do Vuro Negri, tudo bem? Passando aqui para deixar aquela dica que é imperdível para você que quer assistir o jogo do Flamengo, vou te ensinar aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado aqui como você vai assistir o jogo de Flamengo e Corinthians, é isso mesmo vou transmitir ao vivo Flamengo e Corinthians para você através do link da descrição aqui, então não perca tempo, entra no link segue lá o Instagram e fica na guarda e acompanhando aí os melhores momentos da partida, Flamengo e Corinthians ao vivo diretamente para você assistir da sua casa, do seu carro, do seu trabalho de qualquer lugar onde você estiver, você terá a oportunidade de ver todos os lances de Flamengo e Corinthians por mais uma rodada aí, o Flamengo ainda lutando aí pelo Campeonato Brasileiro 2021, ok? Recado dado, saudações rubro-negras, muito mais Flamengo para você, valeu!